Sei que na minha cama, tô pé de bicho Só dizer, quando quiser fuder é só você me liga Não se preocupa se tiver tarde, eu vou colar na tua cidade Só dizer, quando quiser fuder é só você me liga Não se preocupa se tiver tarde, eu vou colar na tua cidade